Mais um rack da Thule instalado agora em uma Outlander, o rack modelo Square Bar, que é o modelo de entrada da Thule, esses racks que são em aço carbono, essas barras extremamente resistentes, aí eles são chaveados, eles vão fixados nas longarinhas do carro, está mostrando aí, apertando os racks, para você soltar e tirar de cima do seu teto, você faz o mesmo procedimento, são chaveados, isso é extremamente importante saber, que ninguém consegue furtá-los, São racks com 10 anos de garantia, e produtos Thule são produtos realmente fora do padrão, mostrando a fechadura dele, a chave tem um código, que você, caso você perca, você consegue pedir novamente, E temos todos os acessórios Thule, aqui na nossa loja, Auto 380 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu SUV.